Aí está, muito bom dia a você que está me acompanhando. São José da Coroa Grande, Pernambuco, Brasil. Eu sou Adilson Filomeno da Silva, compartilhando para você a entrada triunfal de São José da Coroa Grande em Pernambuco. A primeira cidade de Pernambuco é São José da Coroa Grande. Região de praia, piscinas naturais, aqui em Pernambuco, Brasil. Hoje é dia 15 de novembro de 2018. Olha a tartaruga lá. A tartaruga é gigante. E também tem uma coroa gigante aqui também. Olha o tamanho da coroa de São José da Coroa Grande em Pernambuco, Brasil. Eu sou Adilson Filomeno da Silva, compartilhando para você a entrada triunfal de São José da Coroa Grande em Pernambuco, Brasil. Muito obrigado a todos, uma boa manhã a todos. Tchau.